Mais uma novidade aqui na Rojocar Multimarcas Na Jeep não tem a pronta entrega, aqui pagou, levou Jeep Renegade 1.3 Turbo, modelo S, top de linha, a pronta entrega Pagou, levou Ficou linda a configuração desse veículo Acabamento dos bancos em couro Kit Multimídia, ar-condicionado digital Painel digital Completa, top de linha, na cor preto, carbon Câmera de ré Pagou, levou Teto solar Rodolfo, meu amigo, onde encontro essa linda Renegade 1.3 S Turbo, top de linha com teto, corre pra cá Rojocar Multimarcas 44797979 Vem E você tem a ver? E você tem a ver? Você tem a ver? Vamos lá